E aí pessoal, tá chegando o período político, é a vez dos deputados agora, e a gente vai citar aqui alguns nomes que o nosso povo de Umirim vai assim poder escolher, né, pra ser seu representante lá em Brasília. A gente vai falar aqui alguns nomes. Este é o MEI NERD. O primeiro nome bastante cogitado pra concorrer ao cargo de deputado federal é do Domingos Neto, né, ele tá no seu terceiro mandato, atualmente está no PSD e é apoiado pelo prefeito Felipe Uchoa, né, também do PSD. O segundo nome, também bastante cogitado, é do deputado estadual Queiroz Filho, ele tá no seu primeiro mandato, é do PDT e também é apoiado pelo Felipe Uchoa pra concorrer ao cargo de deputado ou à reeleição. O terceiro nome bastante cogitado aqui pra concorrer às eleições pra deputado estadual é do deputado André Figueiredo, tá no seu quarto mandato, possivelmente será apoiado pela liderança política Dedé da Ambulância. O quarto nome bastante cogitado pra concorrer ao cargo de deputado estadual é do empresário e professor Doutor Oscar Rodrigues. Ele é do MDB e possivelmente irá concorrer ao primeiro, pelo primeiro mandato ao cargo de deputado estadual pelo MDB. É apoiado pelo seu filho, Judson Rodrigues, né, que também é vice-prefeito da nossa cidade. Quinto, e não menos importante também, temos José Rodrigues, que é filho do Doutor Oscar Rodrigues e irmão do vice-prefeito Judson Rodrigues. Esses são os possíveis nomes que o nosso povo de Umirim tem aí pra escolher, falando que são apenas pré-candidatos, a gente não tem certeza realmente dessas candidaturas. Vamos tentar entrar em contato com alguns deles, pra ver se a gente consegue alguma entrevista, né, já que o Doutor Oscar Rodrigues é daqui do município. Vamos tentar falar com ele, pra ver se ele concede alguma fala pra gente. E sucessivamente a gente vai tentar também falar com os outros, já que são bastante atuantes aqui, né, temos o deputado do Felipe, os dois deputados do Felipe são atuantes na cidade. Enfim, a gente vai tentar conversar com eles. Até a próxima e tchau, tchau!